Eu vou com você agora para a Seasa, veja bem, a Seasa que é responsável por abastecer o estoque de hortifruti grangeiros nos supermercados. Pois é, ela está trabalhando com apenas 20% do movimento habitual, isso é muito sério. E pode começar a faltar produtos nos supermercados muito em breve. Reportagem agora aqui na tela do Tribuna. No quarto dia de paralisação dos caminhoneiros em quase todo o Brasil, a falta de alimentos já é uma realidade. No bórum do Jonas, que é venda por atacado, o último abastecimento foi na terça-feira passada. O caminhão que abastece aqui vem da Seasa de São Paulo, mas ficou parado na estrada. Se não chegar até amanhã, acho que amanhã, vem do oeste aí, daí, sabadão tem que fechar, né, porque não tem mercadoria. Só para você ter uma ideia, todo esse espaço aqui onde eu estou caminhando é destinado ao estacionamento dos caminhões dos produtores rurais. Aqui no Seasa, hoje, era para ter em média de 350 veículos. Apenas 84 estão trabalhando. Nós comercializamos diariamente em torno de 2 mil toneladas. Nós estamos com um volume hoje de apenas 20, 25% desse volume total. Dificuldade também para quem é produtor rural. Seu Renato trabalha em Colombo. Quatro vezes na semana faz o caminho até a Seasa. Ele produz cheiro verde e alface, mas como não consegue vender, os produtos já começam a estragar. Mesmo assim, ele concorda com o objetivo da paralisação. Concordo de estar parado porque não tem mais como trabalhar. Por exemplo, o dígio que eu uso na irrigação, o dígio que eu uso para pôr um trator para fazer, lavrar a terra, isso dá um custo muito alto. Então é justa essa paralisação, justa mesmo. O consumidor vai começar a sentir o aumento de alguns produtos, como a batata selecionada. Essa saca aqui custa 140 reais um dia como hoje, mas sem a paralisação é 100 reais. Tudo isso porque o produtor tem mais dificuldade de trazer o produto para cá e também de revender. A gente está com dificuldades, né? Porque o que encontra, encontra mais caro e a gente tem que repassar para os nossos clientes também o produto mais caro. Então fica realmente difícil. Mais um ou dois dias de paralisação, com certeza não teremos hortifruti grangeiro nas gôndolas mais do supermercado. Dois dias não tem mais hortifruti grangeiro nas gôndolas dos supermercados. Quem falou isso agora? Quem disse? Responsável pelo CEAS aqui de Curitiba.